Olá pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil, que a presença sempre é muito importante aqui para a gente. Hoje vamos apresentar este motorhome, olha só, motorhome top, motorhome ônibus, motorhome um pouco maior, vamos mostrar todos os detalhes para você. Fica aí no vídeo até o final, uma casa muito bonita mesmo, por dentro top de linha, pessoal. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe aquele like nos vídeos, isso é muito importante para a gente aqui no canal e também é de graça, não custa nada, é rapidinho, tá bom? Então ajuda aí a gente também a crescer o canal cada vez mais. Olha só no detalhe para você, então, motorhome ônibus está à venda, exatamente, pessoal, pronto para viajar. Documentado com o motorhome para 12 lugares, exatamente, então é um motorhome realmente maior, né? Você que gosta de motorhome um pouco maior, está aí uma grande oportunidade. O carro é o Marco Polo Underclass, o motor MWM V10, 6 cilindros, caixa de câmbio revisada e troca de anel do sincronizado. Freio motor revisado, dois pneus zero dianteiro e o pneu traseiro está com 50%. Intercooler revisado, bomba revisada, todos os óleos novos, motor, caixa diferencial, radiador novo, embreagem nova, compreensor de ar novo, motor todo revisado. Então, é um veículo que está realmente top de linha. Olha só no detalhe o interior também, como vocês já podem ver, né? O interior muito bonito, muito bem feito, top de linha, hein, pessoal? O motorhome com toda essa iluminação também, que dá um toque especial, bastante armários aéreos, tanto numa lateral quanto na outra, né? Você pode ver o estofamento também, olha só o sofá, muito bonito, bem confortável. A cozinha completa, fogão aí de cinco bocas, bastante armários tanto aéreo quanto gavetas, portas na parte de baixo, uma cuba, uma pia bem grande, uma torneira também muito bonita, monocomando. Tem também um exaustor, como vocês podem ver, acabamento top de linha deste motorhome. Geladeira de 280 litros, uma duplex, micro-ondas também 20 litros, forno a gás de 50 litros, também sugar, cooktop cinco bocas, que a gente falou, né? A torneira também tudo, monocomando. Então, é um veículo que está muito bem equipado. Também tem aí no detalhe para você a geladeira embutida, né? O pessoal fez aí o acabamento dos móveis. Beliche também no detalhe, no corredor, que dá acesso ao quarto principal também. É um motorhome bem grande, mas uma montagem muito bonita, muito bonita, né? Tem tanque de água potável de 300 litros também, pessoal. Placa solar, são quatro placas solares de 450 watts, mais quatro baterias de 240 amperes. Então, você vai ter muita autonomia de energia na estrada também. Isso também é um fator muito importante, realmente é um motorhome top de linha. Um sonho para quem procura, né? Uma casa aconchegante, confortável e completa, sem precisar se preocupar com nada. Tem muita energia que você gera pelas placas solares. Cozinha completa, cama, como vocês podem ver, um quarto bem confortável, com um climatizador bem no centro. E tem outro climatizador na sala. Uma cama muito bonita, bastante também armários, né? Aéreos, tanto no fundo, né? Quanto embaixo da cama, também tem um espaço para guardar as coisas. Um veículo muito bem cuidado, né? É um veículo que já está pronto para viajar. Prontinho mesmo, hein? Já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo, né? Para este motorhome. E também vou deixar o contato dele aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, se você gostou do veículo, quiser conversar com o proprietário, vou deixar aqui embaixo na descrição o contato dele. Aí você pode falar diretamente com ele. O banheiro, no detalhe para você, é um vaso elétrico também, top de linha. Banheiro bem confortável, amplo e também tem o box separado. O pessoal fez a divisão com um box, né? De vidro e também é muito bacana. Então, como é um motorhome um pouco maior, tem essa possibilidade de fazer um banheiro um pouco mais confortável, né? Um banheiro um pouco maior. Janela também o pessoal colocou no banheiro com a cortininha para dar um pouco mais de privacidade. Top de linha. Tem aquecedor de passagem, então, da Lorenzetti. Ducha em inox, né? No banheiro. Bomba d'água também, para dar mais pressão na água que você vai usar. As torneiras, então, monocomando. Olha só o detalhe para você. A pia do banheiro, tem um espelhinho. Uma iluminação em LED, bem em cima também. O pessoal fez o acabamento também na parede, em todo o motorhome. Realmente, uma montagem muito bem feita, né? Motorhome maior. Já documentado para 12 pessoas. Então, é um motorhome com bastante conforto. Se você procura um motorhome um pouco maior, e muito bem cuidado, né? Todo revisado. Tem aí uma grande oportunidade de negócio, né? Para você, neste motorhome que a gente está apresentando aí para vocês. Detalhe do banheiro, do box, então, também muito bonito. E o valor que o proprietário, então, está pedindo para este motorhome, que vocês acabaram de ver, né? Já está aí na tela para você. 350 mil reais. Essa é a pedida para este motorhome. Como vocês podem ver, o motorhome, motor a diesel, rodado duplo na traseira, todo revisado, e a montagem interna também, muito bem feita, top de linha. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe nos comentários, se você gostou. E também do valor, se está dentro da pedida para este tipo de motorhome, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.